Olá, pova, olá, pova, eu sou a Issa E eu sou a Hayley, sejam bem-vindos ao Hipopaticamente Falando Já fizemos erros de muitos filmes da Barbina E se quiserem conferir os erros de outros filmes da Barbina Vamos deixar aqui nos cards a playlist completa do Quadril De erros de filmes da Barbina E antes de falarmos do filme da Barbina de hoje Vamos revelar o erro bônus do antigo filme da Barbina de ontem De ontem? De ontem, de um episódio E a cena era esta aqui e muita gente acertou Quando Duma Devin vai fechar a porta, a diretora está bem no meio da entrada Mas depois, com uma dança de câmera, ela está beira-beirada e do lado de fora O lustre não tem velas, e eles usam sim velas Mesmo que não faça sentido já que estão no século XXI Além disso, atrás delas não aparece nenhuma menina Sendo que quando as meninas entram, estavam todas reunidas perto da escada Há também outros erros relacionados a partes antigas Quando Tori canta no lugar de Kira, o microfone fica mexendo sozinho na câmera Sendo que ele tá parado no pedestal Ao vivo tá uma coisa e na câmera tá outra No show final, as pernas de Kira passam por cima da estrela rapidamente Quando Blair e Brooke saem do prédio, a porta abre sozinha Quando Heather está passando pelos lasers, ela fica sem a mochila Em algumas cenas também ela fica sem a mochila do nada Quando Brooke vai pegar a coroa, a estante atrás delas fica mais longe do que estava antes E um erro enviado pelo Alan Cardoso Ele disse que quando a Blair vai soprar o pó de arroz, o pó na verdade sai da boca dela E não do... Do blush lá do... É, e literalmente ele tá certo É engraçado você ver que... É que você mamava assim As branquelas E o filme de hoje é Barbie, a princesa e a plebeia E foi muito pedido por vocês Esse filme é de 2004 e nos mostra o quanto estamos velhas Pois é O nosso primeiro erro é no começo do filme Enquanto Annelise e Erika aparecem na sacada durante a narração O vestido de Annelise não aparece atrás do balaústre Ele está cortado lá pra ver o seu através dele Quando Annelise está provando seu vestido de noiva O homem de verde ao seu lado tá bugado Ele tá ajoelhado, mas não com o disco do tamanho dele assim, sabe? Quando a câmera muda, os sapatos próximos de Annelise mudam Antes tinha um par de saltos rosa, botas pretas e sapatilhas lilás Depois um salto está rosa claro e outro preto E está tudo meio espalhado, diferente de antes Quando mostra a Erika pela janela Bert está na mesa Mas na próxima cena, ela some Quando a Erika está cantando no ateliê Ela coloca uma pilha de tecidos em cima de uma mesa E essa pilha é um pouco maior que o Wolf Mas na outra cena, a pilha é menor que ele Então a Erika joga um tecido da mesa Mas na última cena não havia nenhum tecido azul na mesa Depois ela se apoia na mesa E Bert ainda está sumida Mas depois ela aparece para falar de Madame Carpe E na mesma cena, outro erro Quando a Erika se encosta na mesa, a janela atrás dela está aberta Mas quando a Madame Carpe chega, está fechada E tem um erro que eu não consigo desver Que é o quê? A cintura mole da Annelise Porque ela não tá andando como um ser humano normal Assim que quando anda dá uma requebradinha, dá uma reboladinha Ela tá andando como se ela estivesse pulando Como se ela fosse uma sereia E fora que ela tá andando assim Se você olhar praticamente o rosto dela Ela tá andando devagar Mas daqui a pouco você vê que ela tá correndo assim A cintura dela tá correndo É, deve ser que ela tá dançando assim Sei lá, é estranho Eu me agonio com essa cena Além disso, nessa cena podemos ver uma porta que não tem varanda E esse é o maior erro do filme Várias vezes durante o filme aparecem portas que dão pro abismo Sem varanda, sem nada Provavelmente o pai da Annelise morreu caindo de uma porta dessas Porque olha a porta sem varanda atrás dele aqui nessa cena Tio Hilton morreu assim E as janelas é o mesmo caso Às vezes dá pra ver a varanda Às vezes não É um erro comum A Annelise aparece no espelho Mas do nada ela virou vampira Nem o céu aparece e tá tudo preto E nas outras cenas a janela continua preta E a Annelise continua sumida A princesa sumiu A princesa sumiu A Annelise estava olhando para a Júlia em próxima da janela Mas quando muda a câmera Ela está muito longe E ela nem andou Além de que dava pra ver pelo espelho Que não tinha nada ali E a janela batia na cintura dela Mas depois a janela está mais alta E tem uma mesa na frente da janela Atrás da rainha e da Annelise Está uma famosa porta que dá pro abismo Mas na próxima cena Mostra a varanda aparecendo Quando a rainha pega o presente Agora um espaço livre na janela E a sacada voltou a sumir E esse presente que a Annelise desmancha Não estava lá antes Outro erro da janela É que antes dava para ver um pouco da sacada por ela Mas depois a sacada some Igual a porta Como que a Erika conseguiu mudar o braço assim? Tava nas costas Aí ela pegou e mudou Não, estava na frente Aí depois ela virou para as costas E depois ela ficou Tipo, até dá Mas com um pouco o tecido que tinha assim Do comprimento de tecido Nem é nada pra ela Ela está acostumada Ela vai girando Ela é boneca Ela consegue ficar da boneca Erika e Annelise abrem a sacada Mas quando a Erika está correndo com o tecido Atrás dela podemos ver que a sacada já estava aberta E não havia flores nela E essa é a única varanda de Madame Carpe E quando a Annelise abre a porta Podemos ver que não tem maçanetas do lado de dentro da porta Só de fora Sendo que quando ela estava falando com sua mãe Havia maçanetas dentro Mas estavam bem próximas do chão Até demais Quando a Annelise roda no quarto Atrás dela podemos ver que a porta e a corredor estão bastante escuros Mas quando ela anda até a sacada O corredor e a porta estão muito bem iluminadas E Annelise que atravessa essa varanda enorme E um piscar de olhos Deu cinco passos e já chegou Quando a Erika vai sair para sua mini varanda Há um candelabro ao seu lado Antes tinha sim um candelabro Mas era muito diferente E parecia ter só uma vela E Bert voltou a sumir da mesa As flores da sacada de Erika Eram azuis claras e escuras Mas quando aparecem as borboletas Elas são todas azuis escuras E do nada a Erika pega uma rosa clara Sendo que as flores que pareciam rosas na sacada Eram mais escuras Tome senhor O último ouro da mina real Não sobrou nada Porque ele só estava dando uma pepita Se antes havia três no carrinho Você contar que o prêmio já tira outra da parede né Então dá para você ter uma ideia De que eles estavam se fazendo de idiota para o prêmio Mas eles também estavam roubando o prêmio Porque o prêmio não estava roubando a rainha Então tipo eles dividiam certinho Meio a meio ali Só que o prêmio não estava sabendo É ladrão que rouba ladrão Eles nem iam caber nesse carrinho Eles iam ficar igualzinho o cara do sapato Fora que o imaginador dos dois Entraram do mesmo jeito Aquele dando um fatality ali Gente imagina Ai minha cara Nick havia apagado uma das velas Mas depois apareceu ela acesa E durante a música As sobrancelhas de Nick Ficam mais escuras que o normal Pra mim ela não estava próxima de parede alguma Então como é que iria refletir a sua sombra? A sombra também tem vários erros de proporção Mas como iriam contar uma história com elas Esse erro acabou sendo proposital Eu achei muito legal a ideia de fazer com a sombra a história Quando o Seraphina está deitada no trono Não há nada na frente da cadeira Mas depois aparece o banquinho E depois ele some quando Midas a ataca Midas persegue o Seraphina no palácio O caminho dá de frente para um baú Mas quando a câmera muda Tem um espaço enorme antes do baú onde ele bateu E quando ele se olha no espelho O baú e a mesa estão bem próximos do espelho Sendo que havia um espaço grande entre eles E o espelho está de frente para um espelho Que reflete o outro espelho Só que depois ele não reflete o outro espelho Tipo ia ficar um portal infinito de espelhos Mas não tem Quando Bismarck vai falar com o guarda Parece que ele está sentado na porta Mas depois ele está mais pra trás Sentado certinho Literalmente na porta E do nada o guarda-roupa da Annelise está aberto Isso acontece direto era pra arejar as roupas Pra não pegar atrás Pra não mofar Que o mofo existia desde aquela época A cadeira está bem próxima da mesa Mas quando ela levanta está longe Sendo que ela nem arrastou a cadeira O Clark Dominic entregou a rainha É pequeno na caixa Mas grande no pescoço de Seraphina Dá pra comparar ali com a manga da rainha né As mangas do embaixador estão erradas A parte dourada de uma mão está próxima do pulso E a outra ao contrário Mas depois elas mudam de lugar E na visita ao reino Vemos muitas velas acesas durante o dia Ah mas é normal Quem não deixa a luz ligada A luz da nossa cozinha está ligada Quando o Júlio comete sua casa com a Annelise Seraphina fica do nada mais escura Eu não consigo ver essa cena Sem reparar nesses porcos pendurados mortos aqui Quebra todo o romance do casal Mas tudo bem né Tudo bem Porque Dominic e Eric adoram no chão de florido Eles não Andam numa rua cheio de porco Morto pendurado Secultar as moscas Quando o Júlio pega a rosa Não havia mais nenhuma outra igual na carroça Mas quando muda a cena A outra rosa igual Além de que as flores que estavam próximas da rosa Ficam direto mudando E aqui vemos uma mulher que tem 500 empregos Vende suco de milho Figos Melão E ainda tem tempo de ir ver a Erika cantar Suco de milho E por falar na mulher que estava indo ver a Erika cantar Ela some de uma cena pra outra A Annelise comeu a flor dela Porque sumiu do nada E um momento para observar Mas a loja de mentir aqui Porque tudo era uma pintura Quando o Madame Carp chega A Annelise simplesmente some Ela estava nas escadas antes Mas agora não está De onde a Annelise tirou essa moeda? Até onde sabíamos o dinheiro estava com o Júlia Engraçado é o tamanho da moeda É o tamanho da moeda Né? E quando elas saem para conversar A lata de moeda some da mão da Erika Só o tamanho da moeda ali? Agora dá pra saber pra onde estava indo o ouro? Só a moeda ali? Né? Durante a dança elas nem se encostam direito Dá pra ver que elas estão colocando um pouco de força Mas nem estão se encostando Despecialmente social é tudo Enquanto elas cantam As sombras no chão não param de mudar A sombra de uma casa cobriu um pouco o vestido de Annelise E na próxima cena a sombra não cobre mais a Annelise Depois a sombra volta ao lugar e sai de novo E no final já está completamente diferente O ouro e Serafina também sumiram durante toda a dança Mas no meio do nada eles aparecem Elas colocam um capuz E o cabelo é mega obediente E colabora Serafina o cabelo delas na cintura né Eles voltam pra dentro assim sem mais nem menos Quando a Erika vai mostrar seu ombro O botão de sua capa está flutuando E piora na próxima cena Botão via bluetooth Quando elas colocam os capuzes Já era pra dar pra ver o Julian Vindo na escada ou na rua ali atrás Mas do nada ele aparece vindo na escada Annelise e a Erika pararam de cantar na frente da escada Em alguma cena dá pra ver a escada aqui atrás E essa é a escada que diz que o Julian veio dali Mas quando o Julian chega Elas estão mais para o lado da escada Tanto que nem mostra ela direito Mas quando mostra na câmera do Midas Julian está bem na frente da escada E não do lado como estava antes Ele derrubou os copos Mas não tem líquido nenhum no chão E era pra sujar todo o vestido das meninas Até as roupas dele as botam Gente não sei se vocês perceberam Mas o Julian ia dar cerveja pra Annelise E não é só pela cor Mas é pelo copo também Que antigamente tinha os copos apropriados Pra beber cerveja Até hoje tem né O copo de cerveja O copo disso O copo daquilo E ele ia dar cerveja Tudo bem que a Annelise já tinha ali Seus 18 aninhos né 17, 18 aninhos Ela já podia beber bebidas alcoólicas Mas é estranho Você pensar que eles colocaram isso No filme da Barbie E esse padeiro Que todo filme que faz sofre Num destrói a loja No outro isso E depois ele se demitiu Porque nunca mais ele aparece Serafina derruba um balde Em cima de Midas Antes o balde estava bem No meio do barril Mas depois está bem na beirada O meu nome é Serafina Engraçado que depois Ela continua meio que falando E não é um erro da dublagem não Porque até em inglês Eles não dublaram essa parte Por mais que ela fale Tipo ela fica com a boquinha lá Mas não sai som nenhum Agora tem três coisas Que eu não consigo parar de ver Nessa cena O quebra-nozes A cara de Julia na porta E a Clemilza Querendo mais participação no filme Sua mulher está em todos os lugares E de todas as cenas Essa mulher aparece Eu acho que ela tem É uma família de várias gêmeas né Como a Annelise conseguiu entrar na carruagem Apenas uma frase da Erika O tempo dela falar que estaria na Madame Carp Era só o tempo dela virar pra carruagem Mas como a gente já sabe A Annelise tem teletransporte Atravessar varandas E um piscar de olhos A gente pode ver que todos os filmes da Barbie Tem uma princesa poderosa né E com magia Vamos cortar essa cena fofa Do Wolf e da Serafina Para ver a mãe dando esporro no filho Eu já mandei você se comportar Gilbert Ai mãe Eu não sei o que é mais engraçado Ela brigando com o menino Ou as pernas dele bugando Então mostra o palácio E as flores estão transpassando a janela Eles tem o trabalho de colocar o rato Dentro do quarto dela E porque eles não aproveitam E já sequestram ela Ela tava dormindo Era só pegar e fazer a mesma coisa Que fizeram na escada ali Até porque não tinha guarda nenhum A gente sempre dá risada nessa cena Por causa do jeito que ele sacode o caixote E ainda fica vendo se a Annelise tá vindo Tipo ele tá olhando pro teto Vendo se ela vai descer E onde estão os guardas É como se ele pudesse ver Lá no quarto que ela tá vindo né É E onde estão os guardas desse palácio Porque eu tenho certeza que a Annelise não iria sair dali de boa não Foi gritando até chegar na casa Ela meio que foi E o ratinho que estava com o Serafina Sumiu de um tempo pro outro E a Rita Maria diz que quando o Neck vai sacudir o caixote Nick não aparece atrás dele Mas na próxima cena ele tá bem perto do caixote A porta abrindo sozinha Porque ele tá com as duas mãos ocupadas E ele não chutou a porta Quando ele joga a Serafina As mãos deles estavam esticadas Mas quando muda a cena Ele já está com a mão na porta E a sombra do Neck É como se ele estivesse com uma blusa de manga longa Chia de babados Mas a roupa dele nem chega com o milho do antebraço A rainha estranhando a Annelise sumiu Porque diz que ela não apareceu para o café Mas segundo a Annelise e a Erika A presa sempre tomava o café da manhã Na cama Na cama? Ah, como sempre Está me dizendo que eu não conheço a minha própria filha? Então, eu não queria falar nada né Mas pra alguém que não reconhece a minha própria letra da filha Ou estranhou a Erika Tipo assim, sem dizer nada né Fica aí no office Só tô jogando no ar Se a carapuça serviu Eu acho engraçado é que o Julia Ele não fala em nenhum momento Mas essa não é a letra da Annelise Mas essa não Não, ele fala do cheiro da carta É Ele se comunicava através do cheiro A Annelise colocava vários tipos de coisa de perfume lá E ele sabia o que ela estava querendo falar E a coroa da Annelise Mas algumas coisas que estavam sobre a mesa ontem sumiram Se bem que podiam ter arrumado pra não deixar rastros né Até porque tiveram que deixar a carta ali Quando o prêmio de entrega a carta à rainha A janela está fechada Mas depois está aberta E de novo, o espelho não reflete E outro erro é que aparece Julia no reflexo Mas o prêmio de Ornão Mesmo que ele estivesse bem do lado de Julia antes Quando Julia está conversando com Erika Há uma flor dourada em sua gravata Mas durante o resto do filme E alguns segundos depois dessa cena Essa flor desaparece Clay Mills está levando o filhinho para passear Durante o intervalo de seus 500 empregos Seu contorre dos pássaros voando aqui Muito estranho Dito que eles batem aça É incrível Loura na caixa Peraí, então a Annelise usava peruca Todo esse tempo ela usava peruca Apesar de ser muito comum Das pessoas da realeza usarem peruca É muito mais provável Que Julia já tenha preparado isso Com antecedência Antes de ir procurar a Erika, né Porque ele até fala Que já pensou sobre esse fato Antes do cabelo, né A não ser pelo cabelo Eu já pensei nisso A Larry Dons Mudou dois erros pra gente A porta atrás de Erika Aparece fechada No meio do nada E o sapato de Erika Some quando o Julian puxa ela O sapato de Erika Sai muito fácil de seu pé E um dos sapatos Está muito mais escuro que o outro Já na cena seguinte Ele volta ao normal Quantos livros desse a Annelise tinha? Ele colocou um ali Pra ensinar ela E depois tem esse Em versão estendida Fora que ela ficava lendo Lá no piano, né Em um simples passo de mágica O livro sumiu das mãos de Julia E foi um corte muito rápido Não daria muito tempo E nem vem falar Que ele colocou de volta na mesa Porque depois mostra A mesa não tem nada em cima Rapitaram o livro Só contar que o livro É o meu que aparece do nada Na mão dele É Ele não pega Tipo o negócio só surge na mão dele Ele finge que vai pegar Mas está ali O tempo todo o livro invisível Quando Julia abre a porta Ele abre para dentro da sala do trono Quando chama a Erika A porta não tem maçanetas Pelo lado que ele abriu Mas quando a Erika aparece As maçanetas estão para fora Como se a porta tivesse sido aberta Para fora da sala E depois as maçanetas Somem de todos os lados Erika entra na sala E Julia vem logo atrás dela Mas antes de Erika cair Não dá para ver Julia Ele simplesmente sumiu Não estranhou Não termos visto o Julian Quando a Erika entra na sala do trono O prêmio já está em frente Ao quadro de Annelise Quando a Erika fala com a rainha É ela que está em frente Ao quadro de Annelise Sendo que ela havia ficado Bem longe dele E não há sinal do vilão Mas quando ele aparece Está em frente ao quadro É como se ela estivesse Bem ao lado do Prêmio O que não é o caso Quando mostra a Dominic Não há sinal de Prêmio Sendo que estava bem ao lado dele Quando a rainha chama a Julia E as mangas do embaixador mudaram Antes era uma faixa dourada Na borda E a outra mais atrás Agora são as duas atrás Annelise pega um lençol branco Para fingir ser um fantasma Mas quando ela aponta o fantasma O lençol branco voltou à cama Mesmo que a Serafina esteja com o lençol Interessante que a Serafina Ela está tipo pisando Em cima do lençol ali Para dar a sensação De que coisa Mas ela não cai Ela não tropeça no tecido Quando o Neck abre a porta Era para ele entrar primeiro Mas é Niki o primeiro a entrar E parece que foi ele Que abriu a porta Parece que eles trocaram de lugar E a chave some E não está nem na porta Nem nas mãos deles Como a Serafina subiu No telhado para fingir ser um fantasma Mas ela não tinha nada Para ela subir Nenhum banquinho assim Para ela subir É porque estava muito alto E ela sobe como se fosse Tão insignificante Isso porque ela não estava Conseguindo subir no muro antes E vemos que a Annelise Realmente usava peruca Porque quando ela foge Com o cavalo Mais parece que ela está de chanel E aqui podemos ver Que não havia pano nenhum Na carroça Mas depois ela usa O pano azul para se cobrir Quando o Neck assina Para a Annelise Ele está com as sobrancelhas Mais escuras Na verdade em várias cenas Durante o filme A sobrancelha dele escurece Até hoje me pergunto Por que o Julia não correu Quando foi descoberto O cavalo dele estava ali Era só ele correr E o Prêmio já tentaria transporte Porque até ele dar a volta Toda na casa E confrontar Julia E o Julia ainda espera Eu não sei o que é mais estranho Nessa cena O Julia fica tentando falar Como se tivesse tampado A boca dele Ou o Neck amarrando o saco Eu acho que o mais engraçado É o Julia Porque ninguém tapou A boca dele Só abajou E ele está lá Sendo que também não amarrou O pé e a mão dele Dá a impressão Que ele está tudo amarrado Assim Amarrado de tudo Como que a Annelise Conseguiu fazer essa curva Levando em conta De onde ela estava E iria bater no sino Também lembrando Que ela nunca dirigiu Uma carruagem na vida E quando mostra a visão aérea Ela já está totalmente Virada na direção certa Eu queria aquele cara Lá do Deu ré A Annelise usando de novo Seu teletransporte Sai de um morro E já aparece em outro Quando a Annelise Sai da carruagem A ponta da calda E as patas de Serafina Estão praticamente pretas E o Hervé Está na sombra da casa Mas ele mesmo Está sem sombra E o cabelo de Annelise Fica transpassando o pano Em sua cabeça Quando mostra a Berte Costurando É um rolo de linha roxo Mas quando muda a câmera Ele desaparece Quando a Annelise ameaça A Madame Carpe A linha roxa apareceu Mas as coisas na mesa Mudaram um pouco de lugar A Catrice 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 Notou que a Berte Está costurando Sem agulha Eu sou uma boa costureira Essa moça consegue Literalmente achar Uma agulha no palheiro Porque Palheiro Paleiro Palei errado Porque ela notou Que ela está sem agulha Porque para mim Como eu sou míope Eu achava que eu Que não estava enxergando agulha Pois é E ela também falou Que o prêmio de Berte No Hervé Sem nem encostar O chicote nele Estava só ameaçando Provavelmente Eu nunca maltrataria O animal Animais não foram feridos Para fazer esse filme É Então a Annelise Tira o capuz E vemos que ela fez chapinha Mas depois voltou Com o Baby Liz Cinco segundos depois Quando a Madame Carpe Se vira para ir embora Uma das penas De seu chapéu Transpassa ele E a vela Não está bem em cima da mesa Está flutuando No espaço-tempo contínuo E temos outro erro Das mangas do embaixador De novo elas trocam De lugar Quando ele vai falar Com o Dominic Nas escadas Alguém me responde Porque tem um chafariz Bem no meio do banheiro dela Pausa para vermos A peruca pendurada E se notar A peruca tem aquele nozinho No cabelo da Annelise Coisa que nas outras cenas Não tem Ela jogando as bolinhas É tão legal Mas é tão antirrealista Quem já tentou imitar Ela sabe Triste Quando a Erika Joga a escova para ovo E a banheira já aparece vazia Como se nem tinha Encanamento naquela época Alguém tinha que entrar lá Esvaziar E encher Esvaziar Encher e limpar Quando a Erika Está andando no quarto Ela está sem a tiara Quando o Prêmio já anuncia A Erika Suas sobrancelhas Estão muito mais escuras Pausa para ele Fazer a cara feia para a Erika Porque eu racho o bico Nessa cena As janelas estão pretas Novamente Mesmo estando bem no sol Do meio dia E não vamos nem comentar Dos espelhos Quando o Dominic E a Erika Vão até o piano E a Erika está novamente Sem a tiara O Dominic então Pega uma rosa azul Mas antes ela Parecia mais lilás Do que azul De novo Os pássaros voando Meio estranho Quando o Prêmio Vai de carruagem Até a mina Há um pequeno momento Que a rédea buga E sai de sua mão Quando o Prêmio Puxa a Anelise Da carroça Ela está com o seu anel Sendo que ele estava Com o Prêmio Que o pegou de serafina E dentro da mina Ela continua com o anel Enquanto isso No palácio Erika está de novo Sem a tiara Enquanto o Prêmio Puxa a Erika Um dos guardes Está com a roupa bugada Está meio transparente O Prêmio Mostra o anel A rainha Mas em um minuto Ele some de sua mão Quando a Erika Canta na cadeia Seu vestido está Mais ou menos Do mesmo volume Que o seu de plebeia Sendo que em outras cenas Ele é do tamanho De um bolo Erika também apoia As mãos dos vestidos Enquanto uma transpassa Um pouco o vestido E a outra nem encosta Prêmio de também Falar com a rainha Mas por um breve momento Parece que ela tem Duas sobrancelhas Uma em cima da outra Também não dá pra entender A mão dela Que parece que está cortada Assim que amanhece Mostra a Erika dormindo E ela está de novo Sem todo o volume Do vestido Herve vê a procura de Wolf Perguntando se ele era O amigo que o senha Afinal comentou Mas quando ela falou Do Wolf para o Herve E nenhuma cena mostra isso Eu com certeza Como ele conhece Entre tantos outros gatos Ele sabe exatamente Onde o Wolf estava Na prisão Na cadeia lá Porque ele ficou sabendo Que era ele que ficou preso Tipo Né Acabou lá da Cia A Nelize pega a metista Do chão Mas ela está com o seu anel O mesmo que estava com o Prêmiger Até quando ela vai falar Com a Serafina Ela está com o anel Quando o Júlio estava Quebrando a parede Tinha apenas um cachoche Do lado dele Depois tem dois Quando a Nelize mostra A metista a Júlia Não há sinal nenhum De rachadura Mesmo que quando der close Fique bem evidente E quando eles se abraçam A pedra simplesmente sumiu De novo A sobrancelha de Prêmiger Está mais escura Quando o Wolf cai na mina Algumas pedrinhas no chão Ficam sumindo E aparecendo igual pisca pisca Sem contar o peito Da Serafina Que parece que destrancou Dá uma agonia Como que o Wolf e a Serafina Estão naquela altura no barril Se ninguém está segurando eles E como que a Júlia e a Nelize Estão em pé no barril Lembrando que é o tamanho Do volume do vestido Engraçado como o barril Sobe certinho até a entrada Cena que a gente ri A Erika tentando correr E o Dominique só prende o braço Aqui e puxa ela Na maior facilidade Só trancou assim Aqui é a Mook Aqui eu faço academia Então eu acho graça Dela olhando o chão Pra ver o pé dele Pra pisar O capacete de guarda De Dominique some Depois dele falar com a Erika Quando a rainha Vai abraçar a Nelize Ele está com o seu piscinê Mas Júlia o havia roubado antes Quando a Nelize Acusa a Prêmio De alistar com o seu anel O Prêmio então foge E sobe em Hervé De acordo com a cena Ele correu para a direita Mesmo que a única saída Fosse essa Mas ele daria de frente Com a rainha Como ele foi até o Hervé Sendo que o Hervé Estava lá na entrada Perto do Júlia E os guardas De repente sumiram Ela é a minha vez de trabalhar Não quero não Sai, 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 sai Júlia, Dominique e Erika Também sumiram Sendo que estavam Todos próximos da entrada Os cavalos de Júlia e Dominique Estão bem no meio do casamento Tá, mas por quê? A última vez que se viu O cavalo do Júlia Estava na casa do Prêmio Então ou o Nick Ou o Neck pegaram o cavalo Mas por que o Dominique Queria estacionar O cavalo dele ali? Sem contar que antes Eles nem estavam ali antes Para bem no meio do casamento E não vai deixar suspeita nenhuma Não, ele não para Tipo na entrada ali Da prisão Sabe? Ali no lugar estratégico Me esconde Não, ele parou Não, ele parou O Nick e o Neck entraram ali Com o cavalo do Júlia Os dois dividiram o cavalo Para entrar lá Daqui a pouco desceram Para entrar no compadrinhos E os convidados Simplesmente sumiram Enquanto a mãe é o Gazara De onde o Prêmio Tirou esse chicote? Ele não estaria com o chicote Em seu casamento E não estava com o Hervé Pois ele não tinha o Forge Então o chicote Aparecido nada Quando o Prêmio Bate a cara no bolo Uma grande parte do bolo Voa para a esquerda E outras partes vão para a frente Em outras direções Mas quando mostra os guardas Todo bolo está para a esquerda Uma das últimas aparições De Clemilsa Eu não contei De que ela iria aparecer Pela última vez Ela ciclonou E apareceu mais algumas vezes Quase no final do filme É que está partindo No cavalo de Dominic E ela está usando Seu vestido antigo Mas quando ela volta Ela está com o vestido Que pegou emprestado De Annelise Como que ela levou o vestido Se não tinha bolsa E nem nada com ela A não ser que ela mandou Fazendo um igualzinho Para ela depois Sei lá Ela mesmo fez Aquelas costuras Aquele vestido Foi ela que fez mesmo E os bolos do casamento Que sumiram Alguém comeu o bolo Alguém arrancou Um pedaço do meu bolo Estão olhando o que? Eu não comi bolo nenhum Vou cuidar da vida de vocês E o cabelo da Erika Transpassa o seu véu E esse filme tem tantos erros Que até no trailer Tem erros Mas não vamos falar Qual erro é Porque esse vai ser O erro bônus de hoje Então se você viu o erro Coloque aqui nos comentários Que você pode aparecer No próximo vídeo E por aqui acabam Os erros deste filme maravilhoso Novamente com Coroas que somem e aparecem Espelhos sem reflexos E muito mais Se você gostou desse vídeo Dê um like Se você não gostou desse vídeo Seja do contra E também dê um like Se você acha que o mundo Precisa saber disso Então compartilhe E se você quer ver O próximo vídeo É só você se inscrever Aqui no canal Ou nos siga no Instagram Arroba Hipopaticamente Tchau 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 Tchau